Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria que vocês pegassem para a aula de agora o livro de geografia e, por favor, abrissem na página 26. Na unidade anterior, vocês estudaram alguns aspectos dos lugares que frequentam no dia a dia e perceberam que se relacionam com muitas pessoas, pessoas da nossa escola, pessoas de lojas a que vocês vão, pessoas de outras famílias, de mercados e formam diferentes grupos sociais. Esses grupos são orientados por um conjunto de regras que são seguidas, possuem modos diferentes, semelhantes, todos nós e dependemos todos do trabalho uns dos outros. Formamos, assim, uma sociedade. Observe as fotografias. Nessa da esquerda tem trabalhadores rurais, implantação de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto fica aqui no estado de São Paulo. E na foto da direita, uma trabalhadora numa farmácia de manipulação. Pensem no quanto esses trabalhadores, tanto da foto da esquerda quanto da direita, são importantes para nós. A cana-de-açúcar, além de a gente usar o açúcar, que é feito da cana, tem também vários tipos de álcool. E os remédios, todo mundo precisa, em algum momento, a gente precisa de remédios. Olha, que são trabalhadores que a gente nem conhece, mas que são importantíssimos na nossa sociedade. A gente se relaciona mesmo sem conhecer, né? Na troca de ideias, perguntam por que os trabalhadores retratados fazem parte da sociedade do município de Ribeirão Preto. Porque eles vivem em Ribeirão Preto e trabalham lá. E por que o trabalho deles é importante, eu falei agora pouco. Por causa do açúcar, de outros produtos vindos da cana-de-açúcar e também por causa dos medicamentos importantíssimos, certo? Na vida, em sociedade, as pessoas se relacionam umas com as outras e trocam experiências. Mesmo sem se conhecerem ou se relacionarem diretamente, umas dependem das outras. Como nós vimos nas fotografias ao lado. Além disso, por meio do trabalho, modificam os lugares onde vivem, né? Veja um exemplo. As pessoas geralmente adquirem os produtos de que necessitam em feiras, supermercados, padarias, farmácias e lojas. Nesses locais é possível comprar alimentos, medicamentos, roupas, ferramentas e outras mercadorias que foram produzidas pelo trabalho e o conhecimento de diversos profissionais que a gente nem conhece, né? Existem também pessoas que produzem alguns itens de que necessitam a partir do próprio trabalho. Mesmo assim, elas dependem de outros profissionais para isso. Olha as fotografias. Do lado esquerdo, o agricultor está utilizando um trator na coleta de capim para pastagem de gado no município de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. E do lado direito, a fabricação de tratores utilizados no campo, no município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer que o trabalhador do campo depende de um trabalhador da cidade que trabalha numa fábrica de tratores. Na vida em sociedade, as pessoas possuem modos de vida semelhantes, seguindo regras, hábitos e costumes comuns a todos. Então, por exemplo, trabalhar de segunda a sexta, descansar sábados e domingos. Também costumam participar de comemorações semelhantes, como festas de aniversário, de casamento, até mesmo de eventos que envolvem os moradores do município ou do país. É isso, esses costumes, essas regras podem variar de município para município, estado para estado, de país para país. Observe as fotografias. Na fotografia 1 tem a comemoração do Dia da Consciência Negra no município de Araruama, que fica no estado do Rio de Janeiro. O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro e foi escolhido por ser o dia da morte de zumbi, que era um grande representante na luta contra a escravidão no Brasil. Vocês ainda vão estudar sobre esse período da escravidão no Brasil, um período bem difícil. E na outra foto tem uma festa de carnaval de rua no município de Bezerros, no estado de Pernambuco, que o carnaval, vocês sabem que é uma das festas mais populares do país. Tem vários municípios que comemoram essas mesmas festas. Agora tenho duas perguntas para vocês responderem sobre o município onde a gente vive, que é São Paulo. Quais datas comemorativas são festejadas aqui em São Paulo? E depois que vocês escreverem isso, escolham uma dessas datas e descrevam o que é essa data, como é o que é comemorado e como é feita essa comemoração. Gente, não é em toda sociedade que o modo de vida é igual da gente. Tem modos de vidas muito diferentes. Em muitas sociedades faz parte do modo de vida das pessoas trabalhar para comprar alimentos, roupas, medicamentos, tudo de que necessitam para viver, como na nossa sociedade. Mas em algumas outras sociedades, como a de muitos povos indígenas do Brasil, não é assim. Leiam o texto a seguir que vocês vão ver, que interessante. Modos de vida dos indígenas brasileiros. A maioria dos povos indígenas brasileiros vive completamente das florestas, das savanas, que é um tipo de formação vegetal composta por plantas rasteiras, árvores pequenas ou de médio porto e de troncos retorcidos, e rios também. Vivem de uma mistura de caça, coleta e pesca. Eles cultivam plantas para alimentos e medicamentos e usam plantas para construir casas e fazer objetos do cotidiano. Culturas básicas, como mandioca, batata doce, milho, banana e abacaxi, são cultivadas em roçados. Animais, como queixadas, antas e macacos, e aves, como o mutum, são caçados para alimentação. Castanhas e frutas, como açaí e pupunha, são regularmente colhidas. E mel de abelhas é saboreado. Peixe, particularmente na Amazônia, é um alimento importante. Os enauê-nenauê, que não comem carne vermelha, são famosos pelas barragens de madeira chamadas oaitiwina, que constroem pequenos rios a cada ano para pegar e defumar grandes quantidades de peixe. Os povos indígenas têm um inigualável conhecimento de suas plantas e animais e desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade, que é o conjunto dos seres vivos dos ambientes da terra. De acordo com estudos científicos, as terras indígenas são atualmente a mais importante barreira para o desmatamento da Amazônia. Interessante, né? Na página 30, tem duas perguntas para vocês. Quais as atividades que os indígenas mencionados no texto da página anterior praticam? Elas são semelhantes ou diferentes das praticadas pelos grupos dos quais você faz parte? Explique isso, por favor. A outra pergunta é por que no texto é dito que os povos indígenas são importantes para a conservação da biodiversidade. Depois de vocês, observando essas fotografias, vocês vão mostrar qual delas explicam o modo como o Zenau e Nenauê pescam, de acordo com o texto que a gente acabou de ler. Vou marcar com um X. Gente, o Zenau e Nenauê são um grupo indígena que vivem no estado do Mato Grosso. E o primeiro contato deles com não-índios foi em 1974. Para vocês, eu sei que isso parece muito antigamente, mas não é. Eles ficaram muito, 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 muito tempo sem ter contato com ninguém que não fosse índio. Isso é uma coisa bem interessante. Depois, no 5, vocês vão dizer se vocês acham que todos os povos indígenas têm os mesmos costumes. Vocês acham? E vão explicar por quê. Se vocês ficarem com dificuldade de explicar, tanto neste livro de Geografia quanto no de História, tem vários tipos de grupos indígenas diferentes. E vocês vão poder chegar a essa conclusão. Tá bom? Uma pesquisa para vocês fazerem neste livro e no livro de História para poder responder essa pergunta número 5. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as condições de vida no município. Será que é uma vida boa? Ou será que não? Será que é uma vida boa para todo mundo? Bom, todas as pessoas têm necessidades essenciais que devem ser atendidas. Precisam de alimentação, de vestimentas, que são roupas, moradia, atendimento médico, remédios, educação, transporte, lazer, informações, entre outras coisas. Mas será que todas as pessoas têm essas necessidades atendidas de forma adequada? Vamos refletir sobre isso, observando as fotografias a seguir. Na fotografia número 1, são algumas crianças que estão voltando a pé para casa, depois da escola, porque não têm transporte escolar. É no município de Casa Nova, no estado da Bahia. E na foto do número 2, tem uma moradora em situação de rua, no município de Salvador, no estado da Bahia também. Moradora em situação de rua significa que ela não tem casa para morar. O que você observa nessas fotografias? Olhem bem para cada uma e pensem sobre isso. Na opinião de vocês, a necessidade das pessoas retratadas nessas fotografias estão sendo atendidas? Vocês acham que estão? As necessidades básicas de um ser humano? Por quê? Antes de a gente passar para a próxima página, eu quero que vocês pensem se as necessidades de vocês são sempre atendidas. Vocês acham? Pensem também sobre isso, tá? Como vocês puderam observar nas fotografias da página anterior, nem sempre, infelizmente, as necessidades de todas as pessoas são atendidas adequadamente. Tem salários muito baixos, ou então tem falta de trabalho, falta de transporte, pagamento de aluguéis elevados, falta de postos de saúde, de hospitais públicos, falta de vagas nas escolas, todos esses são alguns dos fatores responsáveis pelas condições de vida ruins de muitos moradores dos municípios brasileiros. Mas, há também uma parcela da população que desfruta de boas condições de vida. A diferença entre as condições de vida das pessoas em uma sociedade é chamada desigualdade social. Isso aqui no Brasil é uma desigualdade enorme. É um dos maiores problemas do nosso país é esse. Algumas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouquíssimo dinheiro. Um problema que precisa ser resolvido com urgência não é fácil. Vamos ver as fotos. Na primeira foto é a moradia no espaço rural, município de Coachupé, no estado de Minas Gerais. Embaixo, uma moradia no espaço rural, do município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em 2016. Na foto 3, tem moradias no espaço urbano do município de São Paulo, o nosso, no estado de São Paulo, também em 2016. E na foto 4, uma moradia em um condomínio no espaço urbano no município de Curitiba, no estado do Paraná. Depois de observar bem essas fotografias, o que vocês acham? Elas mostram desigualdades sociais? Por que vocês acham? E no município que a gente mora, há diferenças como as apresentadas nas fotografias dessas duas páginas que a gente viu? Por que isso acontece, hein? Além da desigualdade social, muitas vezes a vida em sociedade apresenta outros problemas. Mas, é também a sociedade que deve buscar soluções para eles. Leia os quadrinhos abaixo. Eu não vou ler, porque eu não vou imitar a voz do Cebolinha, da Mônica, né? Vou deixar para vocês, tá? Leiam. E depois a gente vai falar sobre isso. Aqui tá pedindo para vocês fazerem essas atividades no caderno, mas como vocês não estão com o caderno, eu vou pedir para vocês fazerem numa folha e deixarem aí com o clipe ou grampearem na página 34, tá? Quais são os problemas apresentados nos quadrinhos que vocês leram? E vocês vão dizer se eles costumam acontecer no espaço urbano ou no espaço rural. No 3, perguntam que outras soluções, além das apresentadas nos quadrinhos, você poderia sugerir para ajudar a resolver os problemas apresentados? Pense em alguma coisa que possa melhorar. E no 4, perguntando se no lugar onde você vive, onde a gente mora, existem problemas parecidos com esses. Quais problemas? Gente, escrevam respostas bem escritas. Vocês estão no quarto ano, construam as frases direitinho, com capricho, sem pressa, para ficar um trabalho bem feito, combinado? Pois eu vou querer ver, lógico. Então, um beijo grande para vocês, qualquer coisa falem comigo e até a próxima aula.